Estamos aqui na queda livre paraquedismo Tá legal Temos aqui o Mohamed Vem fazer um salto duplo de paraquedas E vai saltar aqui com o Pagundi Teve bem, Mohamed? Deu Primeiro salto? Primeiro salto Vamos mandar aquele saltão lá então Quem mais veio pra saltar contigo aí? Daniela Marcelo Gonçalves Daniela Marcelo Gonçalves Bora lá gente, vamos treinar pro salto? Bora Barriga pra baixo, frente pra cá, frente pra cá Cuidado pra não machucar a mão embaixo do carrinho Dobre as pernas Levanta a mão aqui na frente Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre, ok? 40 segundos mais ou menos A 200 por hora Preparado? Bora Bora lá? Vamos Arriba Cuidado aí Valeu gente, bom salto pra todo mundo Valeu Aê galera Aê galera E aí E aí Abertura 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 E aí Mohamed, gostou? Que falava Esse é o garoto Esse cara é foda, excelente e tal, obrigado pela confiança aqui na Queda Livre Obrigado você Mandou bem pra caramba a Aventura Recomendo Esse é o cara da Queda Livre de hoje Olha a biota que lançou a gente aí Valeu garoto Valeu Ya Liar Love Um